Xalô! Quero te fazer uma pergunta, você sabe o que são as cortes celestiais e para que elas servem? Você já ouviu falar ou você já sabe apresentar a sua causa diante das cortes celestiais e receber resposta do Senhor para o seu milagre? Então, fica comigo aqui nesta jornada de oração da meia-noite, porque além de nós estarmos orando para milagres aí na sua vida durante este mês, eu também vou estar te ensinando a apresentar a sua causa na corte celestial. Mas para isso eu também quero te contar como foi que eu aprendi este ensino sobre as cortes celestiais e como que isso mudou a minha vida de oração. Bom, se esse conteúdo está te agradando, se isso tem te ajudado na sua vida de oração, desde já quero pedir que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe no seu grupo de oração com seus amigos para que eles também sejam abençoados. Mais uma coisa, um favorzão que eu quero te pedir, põe nos comentários o que você gostaria que eu estivesse orando ou ensinando aqui, porque eu vou orando geralzão, mas às vezes você tem uma outra necessidade aí para ser orada e eu não sei, né? Escreve no comentário, ore por tal coisa, para que eu possa saber aqui como conduzir essa jornada de oração da meia-noite com pedidos e assuntos reais, os seus assuntos. É como se você estivesse colocando o seu nome aí no caderno de oração. Aqui não tem caderno de oração, tem comentários. Escreve o seu pedido aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, sem demora. Como que Deus me mostrou, como que Deus me conduziu por este ensino sobre as cortes celestiais? Foi 2019, tudo para mim é 2019, gente, mas eu vivi antes disso, viu? Mas é que a maioria dos meus aprendizados, muita coisa que aconteceu na minha vida foi em 2019. Bom, 2019, eu estava passando por uma luta tremenda, foi um ano terrível, foi um ano abençoado, mas foi terrível porque eu me vi assim no funil de Deus. E um dia, mais ou menos maio, mais ou menos essa época, em 2019, eu estava lavando louça e eu fiquei ouvindo, ficava ouvindo o Salmo 23, ali no meu ouvido o Salmo, ficava tocando, eu gosto do Salmo cantado, então ficava naquela frase, naquele refrão, naquele hino, cantando, cantando. E esse versículo ficou tocando, tocando a minha mente ali um tempão, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Aí depois, né, deu um, lá aqui no Tico e Teca, eu falei, peraí, o senhor quer falar comigo desse versículo. Aí eu tinha acabado de fazer meus afazeres, sentei aqui no computador, falei, senhor, o que o senhor quer falar comigo sobre veredas da justiça? Aí o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você saiba, Silvana, que você conheça a forma da justiça do reino de Deus. Como que a justiça, o sistema de justiça do reino de Deus opera? Gente, eu tinha já 30 anos de crente, eu nunca tinha ouvido falar um negócio desse. Falei, gente, sistema de justiça do reino, não é só a cruz? Não era só, né, orar e estava tudo bem? Eu achava que era só a cruz, com certeza você também achava, que estava tudo resolvido na cruz. Aí o Espírito Santo falou, não, tem mais coisa que eu quero te mostrar, eu quero te ensinar as minhas veredas da justiça. Aí peguei, sentei aqui, entrei no Google, né, e tudo que eu estudo, eu estudo em inglês, é mais fácil, em português a gente acha pouca coisa. Pus lá, sistema de justiça do céu. Gente, eu achei tanto material que eu nunca ouvi falar na minha vida aqui no Brasil, nunca tinha ouvido falar. Mas também nunca tinha procurado, né, Deus nunca tinha me despertado. E foi aí que o Senhor começou a me ensinar sobre as cortes celestiais. Eu assisti muito curso, eu li livro, para entender como que o sistema de justiça de Deus opera. É isso que eu vou estar ensinando vocês aqui à meia-noite. Por quê? Porque está aqui a chave de nós quebrarmos maldições hereditárias, está aqui a chave de nós quebrarmos padrões comportamentais malignos que têm te enfiado no buraco, está aqui a chave para o seu romper, muitas vezes para cura. Eu já ministrei, aqui na clínica mesmo, mas eu já ministrei a pessoas com problema de enfermidade na família, espírito de enfermidade atacando na família, que foi resolvido nas cortes celestiais. Então, a corte celestial é uma bênção que eu fui apresentada em 2019 pelo Espírito Santo, e tem muita gente no exterior ensinando sobre isso. Pega a tua palavra aí, que eu não vou demorar muito, porque a gente tem que orar, né? Pega a sua palavra, abre a Bíblia aí em Daniel, capítulo 7, versículos de 9 a 10, onde ele fala assim, Daniel continuou olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião bem idoso se assentou. A sua veste era branca, como a neve, o cabelo da sua cabeça como lã puríssima, o seu trono era de chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhares e milhares estavam diante dele, ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. E aqui, você continua lendo aí, que eu vou parar aqui, porque tem que ser breve, por causa do horário. E a gente vai ter muito tempo, porque eu vou estar ensinando, vai ser uma série de estudos rápidos, mas para a gente ter tempo para orar, depois cobrir tudo isso. Então, o que nós estamos vendo aqui? Daniel viu um trono, viu o ancião de Dias, nosso papai, o juiz supremo do universo, e ele viu milhares e milhares ali, e o que acontecia? Os livros precisavam ser abertos para que aquela sessão naquela corte começasse. Então, começou aqui a minha jornada de aprendizado, como que a corte celestial funciona. Aí, eu entendi, li sobre a corte celestial, e, claro, fui aplicar na minha vida. Como a corte celestial é uma dimensão espiritual, e o Senhor me levou em espírito a ver o que estava acontecendo ali, até para eu poder ensinar e aplicar na vida dos outros, eu tenho que ver. Com o dom profético, eu tenho que ver, eu só entendo quando eu vejo. Então, eu vi o que acontecia ali, e, gente, foi tremendo. O que são esses livros? Eu venho falando aqui, mas também é uma área que exige um pouco mais de tempo para eu ensinar. O que é o livro? Cada um de vocês tem um livro, cada um de nós temos um livro. Eu tenho o meu livro da vida, você tem o seu. E lembra que um dos, eu já falei sobre esses livros aí, que eu já tive, que o Senhor me mostrou uma biblioteca, e naquela biblioteca tinha vários livros, livros de pessoas, livros de nações. E aqueles livros eram pessoas que, se a pessoa que eu estiver ministrando para ela estiver lá naquela biblioteca de livros, então eu posso ativar aquela pessoa, mas se ela não estiver na minha biblioteca, então não está dentro da minha esfera de atuação. Então, eu vi ali, na corte celestial, o que precisa primeiro acontecer? Tem que pedir para trazer o seu livro. E naquele livro vai estar toda a história da sua vida. Salmo 139 fala que nenhum dos meus dias havia, mas todos eles já estavam escritos no seu livro. No teu livro, no teu livro, está escrito todos os teus dias, está escrito tudo o que você fez até agora, da sua conversão, como que foi, cada centavo que você gastou, cada centavo que você deu na obra, está tudo ali no teu livro. Então, quando nós acessamos a corte celestial, quando nós vamos apresentar a nossa causa diante da corte celestial, a primeira coisa que o anjo vai trazer é o teu livro. A gente vai pedir para Deus trazer o teu livro. E ali, naquele livro, é a partir daquilo que estiver escrito naquele livro, que a gente recebe através de revelação na hora que você está orando, naquele momento é que a gente vai... Quem recebe revelação? Você e eu. Mas, como você está aí do outro lado, eu não sei que país você está, porque tem muita gente aqui que me ouve, que me segue, que não é do Brasil. Então, o teu livro estará ali na hora que a gente apresentar. E a partir do momento que nós apresentarmos a causa diante da corte, abrir o seu livro é que nós vamos entender o que está ali e as vozes de acusação. Por que a gente vai adiante da corte? Porque vai ter uma voz de acusação contra você naquela área que nós estamos apresentando. Eu, na minha vida, fui um reboliço, porque eu tinha vozes de acusação de espíritos, de ancestrais, de feitiçaria, de pobreza, de miséria. Gente, é uma coisa. E, desde então, eu tenho aplicado essas cortes celestiais na minha vida e na vida das pessoas que eu oro com elas e que eu ministro para elas a cura interior e a libertação. Então, vamos lá. Como que funciona? Nós, agora, neste momento, nós vamos orar. Para eu saber onde que a gente está indo, eu vou fazer uma oração geral aqui. Por quê? Porque eu preciso que você coloque lá nos comentários o que você quer que a gente apresente, porque, senão, eu vou apresentar geral. Mas você pode pôr aí nos comentários para eu saber a linha que é para a gente estar orando aqui. Hoje, nós vamos apresentar... Como a gente está vivendo um momento difícil aqui no Brasil, a crê que é o mundo todo, eu vou fazer uma oração geral na área de finanças, beleza? Nós vamos fazer, apresentar o seu caso hoje diante da corte celestial na área da finança. Se você não estiver passando por problemas financeiros, não tem problema. Você pode deixar a sua oferta para alguém que esteja mais necessitado. Mas, né? Sempre é bom. Então, nós vamos trabalhar agora, hoje, nesse momento de oração, nós vamos pôr um milagre financeiro ou uma abertura de uma porta de emprego. E aí, agora, eu vou te conduzir aqui como apresentar o seu caso e a sua causa nas cortes celestiais. Então, eu vou usar um cronômetro, um cronograma, a gente vai estar trabalhando com libertação interior, com cura, com libertação de demônios de sexualidade, libertação de demônios de pobreza, libertação de espíritos, de esquizofrenia, de tristeza, de depressão. Vou fazendo uma aula... Ah, aqui, né? Mas, se você puder deixar aí no comentário o que você gostaria que a gente orasse, aqui ajudando. Vamos lá! Essa noite é noite de milagre. Vamos orar encerrando esse dia, entregando esse dia diante de Deus. E agora, depois que nós orarmos entregando esse dia diante de Deus, nós vamos também agora entrar na presença de Deus pelo novo dia que vai raiar e apresentar a sua causa, a causa da sua vida, nessa área financeira, no milagre financeiro, nas cortes celestiais. Vamos lá! Ora, la bachende de dedere canderalabasuri canderalabas si canderalabashendeias namasturias le canderalabashende dedere codorolobas ora, la bachende de dedere canderalabasuri canderalabas canderalabashendeias orala bachende de dedere canderalabasuri canderalabas orala bachende de dedere codorolobas si canderalabashende de dedere corra bachende de dedere caias e canderalabashende de dedere codorolobas Irmãos, você ora em língua, ora comigo, você, irmã, ora comigo, em nome de Jesus. orala bachende de dedere canderalabasuri canderalabas Oralabashan dedede-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos ao Deus Por este dia que o Senhor nos deu Nós te louvamos e agradecemos ao Deus Pelas tuas misericórdias que se estancam, Senhor, para conosco As tuas misericórdias, ó Deus, são a causa de nós não sermos consumidos Obrigado, Senhor, por este dia Obrigado pelo pão que o Senhor fez chegar à nossa mesa Obrigado, Senhor, pela pessoa que trabalhou no campo Senhor, pela pessoa que produziu esses alimentos Obrigado pelo caminhoneiro, Senhor, que transportou esses alimentos até nós Em nome de Jesus, nós te louvamos por todos aqueles, ó Deus, que estão envolvidos no processo Ó Deus, de fazer com que o alimento chegue na nossa mesa Ó Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço Eu oro, Senhor, pelo homem do campo Eu oro, Senhor, pelo comerciante Eu oro pelo transportador Eu oro, Senhor, pelo entregador Pai, eu oro no nome de Jesus, te agradecendo por cada pessoa que o Senhor usou neste dia Para que a minha vida fosse mais fácil Obrigado, Senhor Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Obrigado, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos Pelos policiais militares Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo exército Pelos homens e mulheres que dedicam a sua vida, Senhor E expõem a sua vida a perigos, ó Deus, todos os dias Para manter a paz, ó Deus, na nossa nação E para manter a segurança e a paz das nossas cidades Pai, nós te agradecemos pelo policial Nós te agradecemos, Senhor, pelo exército Pela marinha, pela aeronáutica Nós te agradecemos, ó Deus, pelos justos juízes desta nação Nós te agradecemos por homens e mulheres que não se dobraram A mamão, Senhor, nem a corrupção Mas são sua voz, ó Deus, no sistema judiciário Obrigado, Senhor Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Pai, por este dia Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado, Senhor, neste dia em nosso favor Está escrito, Senhor, que nem os olhos não viram, os ouvidos não ouviram Nem o coração percebeu as coisas que Deus tem feito para nós Obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor já tem reservado para nós como herança Mas que está acessível a nós através da fé e da revelação do Espírito Santo Aquilo que o Senhor quer nos dar, aquilo que o Senhor quer fazer chegar nas nossas vidas nesses dias Em nome de Jesus eu oro Pai, obrigado por este dia Aleluia, glória a Deus Agora, irmão, você, de novo, nós vamos orar pelo teu intercessor Nós vamos orar pelos irmãos e irmãs que os velam pela tua vida espiritual Agora, coloca, fala o nome do seu pastor, da sua pastora, dos diáconos, da sua igreja Fala o nome da irmã líder de intercessão da sua igreja Nós vamos levantar os sentinelas em oração Pai, eu levanto diante de ti, pai Estes irmãos que têm velado sobre a minha vida Eu levanto, Senhor, a vida do pastor Fala o nome do pastor Eu levanto a vida da pastora, do diácono Fala o nome deles, irmão, agora, em nome de Jesus Senhor, eu levanto Fala o meu nome aí, ora por mim também Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor Pela vida desses homens e mulheres Deus, que o Senhor tem levantado nas igrejas como colunas de oração Pai, em nome de Jesus, eu oro em especial hoje Eu quero fazer menção a Damaris Alves A pastora Damaris Alves Senhor, ser com ela nestes dias Ser com ela, Senhor, no seu ministério Pai, em nome de Jesus Eu levanto, Senhor, homens e mulheres desta nação Pai, diante de ti Eu levanto intercessores e intercessoras Que estão, ó Deus, fielmente sobre os muros desta nação Intercedendo, orando, velando, Senhor, no mundo espiritual sobre nós Derrama poderosamente o teu poder, o teu espírito Fortalece, Senhor, aquelas e aqueles que estão fraquejantes Fortalece, meu Deus, envia o teu recurso, a tua provisão, o teu poder Na casa de cada homem e mulher de oração Que tem, ó Deus, trazido esta nação E a Angola, o Moçambique, as nações africanas As nações de fala portuguesa Senhor, em nome de Jesus Deus abençoa a vida, Deus, destes homens e mulheres Que tem orando por mim, que tem orando por nós Em nome de Jesus nós oramos Levanta muralhas de fogo Faz chegar sobre eles, ó Deus No mundo espiritual, faz chegar, ó Deus, as provisões Faz com que os teus anjos cheguem, Senhor Na vida de cada irmão e irmã que tem orado Incessantemente, Senhor, nos montes Na calada da noite, jejuado e orado por vidas Senhor, devolve sobre esses homens e essas mulheres Derrama sobre eles poderosamente a tua unção O teu favor e abre as janelas do céu Senhor, que a terra responda a estes irmãos Ó Deus, que a terra responda em forma de frutos Prover financeiramente, Deus, na vida destes homens e mulheres Exalta, Senhor, o poder dos teus filhos Exalta a unção dos teus filhos Que haja provisão nos seus celeiros Que haja provisão, Senhor, nas suas casas Em nome de Jesus nós oramos Ora, abaxandede derecaias Pai, em nome de Jesus também nós trazemos agora Este dia, este dia que desperta Nós entregamos diante do Senhor agora, Senhor, este dia E nós oramos te agradecendo por tudo que aconteceu neste dia E agora nós entramos a meia-noite, Senhor, na virada deste novo dia No raiar deste novo dia Nós capturamos este dia em oração Nós tomamos este dia de meia-noite deste dia até meia-noite do dia que vem Nós tomamos este dia em oração Nós agora seguramos no mundo espiritual essas horas deste dia em nome de Jesus E nós oramos repreendendo este exu da meia-noite Demônios que são liberados na calada da noite No turno da noite Nós amarramos a toda atuação de demônios, ó Deus Que saem para implantar na mente das pessoas através de sonho Fracasso, o fracasso e o sucesso em nome de Jesus O medo, Deus, em nome de Jesus Nós repreendemos todo exu que anda pela madrugada Trazendo enfermidades mentais Plantando, Senhor, nas mentes, ó Deus Sonhos para levar essas pessoas a desenvolver esquizofrenia A desenvolver paranoia No nome de Jesus, ó Deus No nome de Jesus, espírito de psicopatia Nós repreendemos no nome de Jesus Pai, nós tomamos autoridade sobre esta virada desta noite Nós repreendemos espíritos Espíritos de pobreza, de miséria As marias mulambos que andam pelas ruas Ó Deus, aqui estão entrando nos comércios Entrando na mente do teu povo Para trazer caos Para trazer pobreza, endividamento No nome de Jesus Nós tomamos autoridade no nome de Jesus Sobre espíritos de pombagira Sobre demônios de sexualidade Que andam na noite Que estão levando homens e mulheres a pecar contra Deus No nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito maligno Ó Deus, liberado neste horário, nesta virada da noite Contra a vida das pessoas Contra a vida de homens e mulheres Nós repreendemos, ó Deus, os demônios Espíritos de íncubos e sucubos Em nome de Jesus, nós amarramos Esses demônios de esposo e esposa espiritual Nós repreendemos a sua visitação nos sonhos Nós repreendemos a sua visitação na vida deste homem de Deus Desta mulher de Deus Que o sangue de Jesus esteja sobre a vida deste homem E desta mulher de Deus Em nome de Jesus, sucubos e íncubos Nós te amarramos No nome de Jesus Nós amarramos também toda atuação de demônios mascarados Estes espíritos malignos, ó Deus, que saem nas madrugadas Para implantar, ó Deus, a marca do fracasso Na vida dos crentes Na vida do homem e de Deus Da mulher de Deus Nós amarramos no nome de Jesus Crentes em Cristo Em nome de Jesus, nós amarramos No nome de Jesus Nós tomamos autoridade sobre esses demônios mascarados Enviados por espíritos de feitiçaria Para marcar as pessoas com a marca do fracasso Nós amarramos no nome de Jesus Cristo Todo espírito de feiticeira cega Espíritos que saem na madrugada para marcar com o fracasso E para impedir o crescimento espiritual de homens e mulheres Filhos de Deus Que tenham, ó Pai, os dons proféticos No nome de Jesus Demônio, feiticeira cega Eu te amarro agora Na vida deste profeta, desta profeta No nome de Jesus Eu ordeno, sai em nome de Jesus Senhor, nós amarramos também Todo espírito de maldição Na área financeira Na vida de homens e mulheres Daqueles que estão aqui neste pacto de oração Nesta noite nós tomamos, ó Deus O mundo espiritual em oração Nós tomamos em nome de Jesus As nossas bênçãos financeiras No nome de Jesus nós ordenamos espíritos malignos De miséria, de pobreza, de endividamento Solta aquilo que é nosso agora em nome de Jesus Em nome de Jesus, sai Em nome de Jesus, sai Solta Senhor, nós pedimos agora Cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus Cobre as nossas finanças com o sangue de Jesus E que se faça, Senhor Segundo a Tua vontade nas nossas vidas Em nome de Jesus Agora nós vamos apresentar o Teu caso Na corte celestial Vamos lá? Como que nós vamos fazer isso? É simples, irmão Qual é a... Eu vou usar aqui a questão financeira hoje Vou trabalhar a questão financeira hoje Como que a gente... Eu vou conduzir você em oração Você repete comigo E depois eu vou estar ensinando mais Pra você aprofundar o conhecimento Nas cortes celestiais E você poder orar você mesmo Sem, né? Claro que você vai recorrer a um vídeo Ou outro que eu vou deixar aqui Pra te ajudar nesse processo de oração Vamos lá comigo Nós vamos orar assim Fecha os seus olhos E a gente vai orar Eu não sei o Seu nome Então a hora que eu falar aqui Que se traga o livro da vida Dê... Aí você fala o Seu nome, tá? Então vamos lá A gente vai orar assim Pai querido Eu venho na Tua presença Eu chego diante de Ti Nesta noite, Senhor E como justo juiz Como juiz do universo Pai, em nome de Jesus Eu oro Que o Senhor nesta noite Coloque a corte celestial Que se convoque a corte celestial agora Para que eu possa trazer Diante desta corte A minha causa E desde já eu Te agradeço, Senhor Desde já eu Te agradeço Por esta corte Já estar aqui, Senhor E por eu poder estar Diante desta corte Obrigado, Jesus Porque Tu és o meu advogado Nesta hora Você se veja Imagina Com os olhos Da sua imaginação Se veja diante da corte E veja Jesus Do seu lado direito Ele é o Teu advogado Ninguém entra nessa corte Sem o advogado Sem Jesus Veja Jesus Do seu lado Vamos agradecer Obrigado, Senhor Jesus Por estares aqui do meu lado Porque Tu és o meu advogado Obrigado, Pai Por me ouvir Estabelecer esta corte Esta sessão Nesta corte divina Para que eu possa apresentar Hoje o meu caso Em nome de Jesus Ok? Observa o que Jesus está fazendo Tudo isso que você vai estar fazendo Orando comigo de olho fechado Você tem que observar O que Jesus está fazendo aí Agora observa Se há mais alguém O acusador Vai ter um acusador Para quem é visual Vai ser mais fácil Ver isso Mas às vezes A pessoa não é visual Mas vai sentir Você vai sentir Um negócio estranho Você vai sentir Que tem alguém ali Para te acusar Então você Então você Vê Jesus O acusador Se você Se você ver Você vai estar vendo Se você ouve Você vai ouvir O que ele está falando O que que essa voz Está te acusando Na área financeira Qual é a voz De acusação Que esse inimigo Está trazendo Contra você Na corte celestial Nesta noite O segredo aqui É saber Qual é a voz Da acusação Você tem sido Fiel no seu dízimo Você tem sido Fiel na sua oferta E as suas dívidas Você tem pago Em dia Pode ser uma voz De espírito maligno Te acusando De ser caloteiro Ou caloteiro Osovina Egoísta Nós estamos tratando De área de finanças O que que esse espírito Está te acusando Pare para ouvir Ou o Espírito Santo Às vezes está te revelando Olha Você está sendo acusado Disso Pronto Agora nós vamos orar Como que nós vamos orar Eu estou aqui orando Por você Então eu vou estar Pedindo para trazer O seu livro Tá Pai querido Justo juiz Diante destes anciãos E diante de Jesus Nosso advogado Eu peço agora Que se traga O livro da vida Do Fala o teu nome O da Fala o teu nome Sim ó Deus Obrigado por este anjo Que acaba de chegar Com o livro da vida Da Ou do Eu oro neste momento Senhor Que se abra o livro da vida Deste irmão E desta irmã E que se abra Deus No volume Que se abra Na página do dia Da conversão Deste irmão Desta irmã Sim ó Deus E que se abra Também agora No histórico Senhor De vida Deste irmão Desta irmã Na sua doação Dízimos Ofertas Abra Na página De dízimos E ofertas Senhor Ou de contribuição Quantas vezes Este irmão Este irmão Ajudou o próximo Tirou da sua mesa Ajudou o faminto Vestiu o que estava nu Que se leia No livro da vida Deste irmão Desta irmã Senhor Que se leia Diante desta corte Os dízimos As ofertas Ofertas alçadas Ajuda Ao faminto Ao necessitado Aleluia Glória a Deus Senhor Deus E agora Que nós chegamos Em favor Deste irmão Desta irmã Na corte Celestial E nós oramos Neste momento Que delibere Que seja deliberado A favor deste irmão E desta irmã Na corte Celestial Que seja deliberado A favor deste irmão E desta irmã Senhor Que se cale Essa voz De acusação A voz Desse acusador Este espírito Maligno Que vem acusar Este irmão Esta irmã Na área financeira Esta voz De acusação De que a pessoa Tem galobado No dízimo Na oferta Esta voz De acusação Senhor De que a pessoa É caloteira Que ela não paga Suas dívidas Esta voz De acusação Senhor De que a pessoa Que este irmão Que não tem contribuído Com aqueles Que estão em necessidade Pai No nome de Jesus Nós apresentamos Diante de ti Agora esta causa Senhor E esta voz De acusação Contra este irmão Esta irmã Nós oramos Entendo que este irmão Que esta irmã Fala o teu nome Porque eu não sei o seu nome Que fulano Que ciclano Não pode ser abençoado financeiramente Por quem está com a pendenga Na vida financeira Está em pendenga Diante de Deus Está em pendenda Diante dos homens Está enrolado financeiramente Calotando Dando calote Não pagando as suas dívidas Não dando o seu dízimo Roubando a Deus Nas ofertas Em nome de Jesus Senhor Que cale agora Que cale agora Senhor Traga a memória Leia neste livro Senhor Todas as sementes De dízimo Oferta De ações Benevolentes Da irmã Fala o teu nome Do irmão Fulano de tal Que se leia agora Senhor Neste livro Desde o passado Porque nós reivindicamos Ó Deus Aquilo que está escrito Nas escrituras A boa medida Recalcada Sacudida Transbordante Senhor Que nos é derramado Quando nós trazemos Diante do Senhor Dízimo Oferta Também está escrito Para lançarmos O nosso pão Sobre as águas Porque ele voltará Para nós A Deus também Está escrito Que deu ao pobre Dividiu o que tinha E prosperou Multiplicou E a sua prosperidade Permanece para sempre Pai Faz chegar agora Nós oramos Diante dessa corte Que se delibere De acordo com a tua Palavra Senhor Que delibere A favor deste irmão E desta irmã De acordo com a tua Palavra Que delibere Esta corte Senhor Silenciando a voz Do acusador Desta área Desta área Tira o que está O que está Senhor Traz a memória Agora Nesta corte E traz Ó Deus Agora nós Cravamos Toda essa Acusação Deste espírito Ó Deus Que tenha Atomentado a vida Financeira De fulano Deste clã Nós ordenamos Nós ordenamos Agora Que esta voz Seja silenciada Em nome De Jesus Agora nós Vamos orar Assim Fala o seu nome Eu Reivindico Diante desta corte Celestial Através do nome De Jesus Eu reivindico Agora Que me seja Devolvido Sete vezes Mais Aquilo que foi Roubado Aqueles Os recursos Que eram Para ter chegado Na minha vida Neste mês E ainda não chegou Neste ano E ainda não chegou Eu oro Agora No nome De Jesus Que se Delibere Desta corte Que os anciãos Desta corte Ouçam E deliberem Em meu favor Que seja Lido Que eu traga Memória Os dias Em que eu Desimei As minhas Ofertas Alçadas E que agora Em nome De Jesus Tudo que foi Retido Nos anos Passados Nos anos Anteriores Sejam agora Remidos Diante de mim E que eu Entre na minha Prosperidade E que tudo Aquilo que foi Retido Senhor Pela voz Desse acusador Por demônios Liberados Através Dessa voz De acusação Contra a minha Vida Seja silenciado E que seja Restituído Sete Vezes Mais Aquilo que Esse demônio Acusador Me roubou Durante Esses anos Em nome De Jesus Se Delibere Em meu favor Se Delibere Em meu favor Agora Agora eu vou orar Por você Irmão Em nome De Jesus Senhor Eu te Louvo Eu te Agradeço Eu agradeço A esses Anciãos Eu agradeço A tu Senhor Meu pai Querido Que é o justo Juiz Do universo E aos anciãos Que estão aqui Diante de nós E que eu estou Diante dele A favor Desses irmãos E irmãs Que estão comigo Nesta peleja Neste momento De oração Eu oro Que seja Deliberado Em nosso favor Tudo aquilo Que foi retido Todo o recurso Financeiro Todo o recurso A nível de Chegar alimento Na casa Desse irmão De chegar A Deus Provisão financeira Para terminar Uma construção Para abrir Um negócio Em nome de Jesus Tudo aquilo Que está retido Até hoje Neste dia Neste mês Eu oro agora Que se deliberem Em nosso favor Que os anjos Da corte angelical Saiam E imediatamente Seja deliberado Entregue Na mão dos anjos Que estes anjos Saiam De norte a sul De leste a oeste Neste país E nos países De fala portuguesa E que esta corte Agora Delibere Que os anjos Saiam Com a ordem Para fazer Chegar Nas nossas mãos Os recursos As finanças As bênçãos Que nós temos buscado Em nome de Jesus Apressa Senhor Em nos socorrer E que os teus anjos De poder Que estão Ó Deus De prontidão Para fazer cumprir A tua palavra Sejam despachados De imediato Senhor Diante De ceder De ceder De ceder Essa corte E que se faça Ouvir A nosso clamor E nós Já nos regozijamos E nos alegramos Do Senhor E te damos graças Ó Deus Por tudo Que o Senhor Já fez E pelo milagre Que já chegou Nas nossas vidas E porque o Senhor Silenciou nesta noite A voz do acusador Na área financeira De dízimo E oferta Nas nossas vidas Em nome de Jesus Eu oro Amém E amém E amém Eu vou estar dando continuidade Nesta série De como nós vamos orar Apresentando a nossa causa E vou te ensinar direitinho Como que você vai fazer isso Não dá para fazer aqui Eu vou gravar um vídeo Só sobre isso E para você poder Me acompanhar Quando a gente estiver orando aqui Tá bom? Fica com Deus E se lembre aí Se inscreva no canal Um abraço Até amanhã